Quem me dera ficar, meu amor, de uma vez Mas escuta o que dizem as ondas do mar Se eu me deixo amarrar por um mês, na amada de um porto No outro porto, outra amada é capaz de outro amor amarrar Minha vida querida, não é nem um mar de rosas Chorana, vou voltar Quem me dera amarrar meu amor quase um mês Mas escuta o que dizem as pedras do cais Se eu deixasse juntar de uma vez, meus amores num porto Transbordava a Bahia com todas as forças navais A minha vida querida, não é nem um mar de rosas Volta mais, segue em paz A minha vida querida, não é nem um mar de rosas Minha vida querida, não é nem um mar de rosas Chora, não é nem um mar de rosas Chora, não é nem um mar de rosas Segue em paz Me adoro Ero 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 Olha, é difícil É muito difícil apresentar essa moça que está aqui Porque eu acho uma das vozes mais lindas que eu vi Nesses meus 70 anos de vida Com certeza Aplausos 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 Aplausos